Nesta semana, a vereadora Rosilda de Campos Conte procurou a equipe de jornalismo da NTV para apresentar seus projetos através das emendas parlamentares. A única representante feminina na Câmara Municipal falou sobre algumas conquistas para o município. Em parceria com o deputado Elton Prado e Elismar Prado, eu trouxe algumas emendas. A primeira emenda que eles mandaram foi uma de 330 mil de internet na zona rural. Na verdade, é uma internet na praça, mas como não tem um lugar fixo para colocar os aparelhos, a gente foi colocado nos postos de saúde e também nas escolas. Onde não tinha escola, a gente colocou na igreja, para ficar assim. Sim, todos os bairros foram 11 pontos, 11 bairros beneficiados e já está instalada. Também mandaram uma emenda de 59 mil e alguma coisa que eu não lembro certinho para a PAI. Eles mandaram uma de 150 mil de parquinho nas escolas, que já foi também feito o projeto, tudo certinho. E acredito que vai ser só instalar mesmo. E agora eles mandaram uma de 100 para a saúde e mais 40. E também um carro de polícia, uma viatura da polícia, da polícia civil. De acordo com Rosilda, outra emenda destinada para Andradas tem o valor de 50 mil reais. E neste caso, o vereador tem a liberdade para escolher onde investir o recurso. Destinei para o Caracolzinho, porque eu sou madrinha lá do Caracolzinho, é uma escola que está precisando de muita coisa. E lá eles estavam precisando, estão precisando de uma caixa, uma caixa d'água, essas grandonas. Então esse valor foi para o Caracolzinho. Então esse valor foi para o Caracolzinho.